Olá, eu sou a Eliana Goldfarb Cirino, sou mãe, avó, mulher, médica, professora universitária e ministro aulas na Faculdade de Medicina de Botucatu, no Departamento de Saúde Pública da Universidade Unesp. Eu convido a todos a assistirem e participarem desse tema Formação Profissional em Saúde, os Desafios da Educação Superior e a Integração Ensino-Serviço-Comunidade A gente vai trazer um pouco da questão do começo desse maior investimento na formação, na integração Ensino-Serviço-Comunidade, retomando, resgatando a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o começo do SUS, a Constituição e essa perspectiva de se pensar o SUS e a formação profissional e a importância de uma mudança na formação nas graduações de saúde e particularmente nas escolas médicas no nosso país Acho que a grande pergunta que a gente faz é essa, que profissional nós queremos formar Pensando na qualificação do nosso Sistema Único de Saúde Que profissional nós precisamos formar Para isso a gente retoma um pouco as mudanças paradigmáticas que aconteceram na educação médica, a Flexner A transformação do ensino médico em Cuba e contextualizamos um pouco o nosso país Movimentos, projetos, políticas que estão voltadas para a mudança do modelo assistencial Mas que também nos chamam a mudanças da educação médica em nosso país Acho que a gente apresenta um pouco do projeto Sinaen, as diretrizes curriculares de 2001 Que perspectiva ela traz, ela traz essa questão da maior integração ensino-serviço Da necessidade de ampliar os cenários de formação dos nossos estudantes E aí também a gente apresenta as diretrizes curriculares de 2014 A partir do eixo formação do programa Mais Médicos Que foi estruturado a partir de 2013 no nosso país Também trazemos a questão da necessidade de maior envolvimento de professores e profissionais de saúde no processo Valorizar o trabalho do professor, valorizar a docência Pensar na perspectiva de que a integração ensino-serviço comunidade pode ser objeto de construção de conhecimento Pode ser objeto de pesquisa e deve ser valorizado como tal E pensar uma atenção primária como um modelo assistencial Com suas especificidades, com sua complexidade E pensar que para isso eu preciso de referências pedagógicas específicas Preciso trabalhar com modelos problematizadores Preciso trazer Paulo Freire Preciso pensar numa perspectiva de que os alunos vivenciem a atenção primária Que aprendam pelo trabalho Que utilizemos da tendência pedagógica crítica Utilizemos da problematização Trazemos Paulo Freire Para que a gente possa compreender melhor E ter uma atuação na atenção primária Que traga benefícios para nós Uma formação para os professores Para os estudantes Mas que também seja uma formação que colabore muito com a atenção primária Com o desenvolvimento desse modelo de saúde Eu destaco aqui apenas e valorizo A questão das expansões das faculdades de medicina federais Valorizo muito esse movimento Como uma possibilidade de inserção regional Como uma possibilidade de mudanças em cada uma das regiões Onde essas escolas estão inseridas E com uma perspectiva de pensar que essas escolas médicas Foram todas construídas a partir das diretrizes curriculares de 2014 E que trazem como um movimento muito forte A integração universidade e serviço de saúde Eu acho que essas são as questões que eu vou trazer para vocês E que nós vamos poder conversar um pouco nessa apresentação Finalizo valorizando e dizendo Viva a Universidade Pública Brasileira Num momento tão difícil em que estamos vivendo E pensando que se a educação sozinha não muda a sociedade Sem ela tampouco a sociedade muda E termino apresentando que para mim E para muitas pessoas O sistema único de saúde É uma das maiores conquistas sociais do povo brasileiro Vamos valorizá-lo e vamos valorizar a integração ensino-serviço Obrigada